O mesmo Alexandre Moraes que investiga Mauro Cid o manda prender e a instância revisora, a instância máxima que ele poderia recorrer é justamente a que já abriu a investigação. Então veja, ele é investigado pelo Supremo, ele é preso pelo Supremo e os recursos dele são analisados pelo mesmo Supremo. Não há outras instâncias, não há mais a quem recorrer e há um claro espírito corporativista dentro do Supremo, tanto é verdade que nenhuma das prisões decretadas por Alexandre Moraes foram revisadas pelo plenário, nenhuma das suas ações de ofício foram revisadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Tudo é sempre confirmado e os advogados não têm a quem recorrer. Aliás, sorte dos advogados que têm acesso aos autos do processo. Nada disso chegou perto de acontecer na Operação Lava Jato e principalmente porque sempre havia a quem recorrer e aqui não há a quem recorrer. Então sim, o que aconteceu com o Mauro Cid, ao contrário do que aconteceu com o Lula, ao contrário do que aconteceu com o Marcelo Odebrecht, é tortura. E é tortura porque não tem recurso. E é tortura porque quem investiga também manda prender. É tortura porque quem manda prender também analisa o recurso.